E aí filhão, só nos computers. Não sei se vocês sabem, mas tem uma série do Cuphead aí que vai sair. Olha que foda. E eu tava afim de fazer um vídeo sobre, até porque né, é conveniente o tema, e Cuphead é um jogo que eu gosto pra caralho. Mas o que muita gente não sabe é que eu já fiz um vídeo sobre, só que faz muita, e eu não tô afim de relançar esse vídeo. Eu queria fazer um vídeo nesse tema, só que eu não queria simplesmente fazer uma gameplay de Cuphead, porque não ia ser interessante também, foda-se, todo mundo já jogou o jogo, se joga de 2017, até que o YouTube decide me dar aquela força e me recomenda o vídeo Cuphead Scratch Version. Se você não sabe o que é Scratch, parabéns, você conseguiu jogar todos os jogos da sua vida, sem nenhum problema que você quis, não precisou pesquisar ele no Google e achar ele fudido, só pra você achar que você tava jogando ele. O Cuphead é um site de desenvolvimento de jogos, onde você desenvolve o jogo com as ferramentas que o site dá, e você upa pras pessoas jogarem depois. E as pessoas te davam as opiniões que elas acharam, e geralmente era tudo criança de 8 horas. E pensa eu como uma pessoa que não tinha um computador tão bom, não tinha videogame, e queria, sei lá, jogar um Sonic Unleashed. Pesquisava Sonic Unleashed jogar no Google, e você achava o Sonic Unleashed. E você achava que ia ser o Sonic Unleashed, mas parecia mais ou menos com isso daí. E eu entrei em colap, quando eu descobri que o Scratch ainda existia, e eu queria jogar muito o Cuphead do Scratch, mas porque eu tinha esquecido da existência do Scratch. Mas no momento que eu fui gravar, eu tomei um choque. Eu fiquei recorrer a vídeos do YouTube pra pegar links, porque eu não quero clicar em nenhum tipo de link. Maliciosos que vai ensinar a vocês como instalar hack de Rust. Não, ué. O jogo foi excluído, mano. Eu não sabia. Não, velho. Que dó, mano. Então eu já tava sem esperanças que eu ia conseguir gravar algo que fosse sobre Cuphead, porque eu não ia ter mais ideia nenhuma sobre. Até que eu decidi, ah, pela GameJout, que é um site de fangames aí, que a pessoal desenvolve em qualquer site de programação e opa no GameJout. E eu simplesmente baixei a primeira da merda que eu achei. E eis o resultado. Se puder ajudar com o like aí, compartilhamento. Mostrar o vídeo pra alguém, sei lá, se você gostar. Vai que, né? Vai que acontece. Meta de 80 likes, vai. Não vou pedir 100, não. É isso. Metinha. Do nada. Toma essa metida aí. Aproveita o vídeo. Por isso que dá e grava as coisas sem saber, velho. Eu vou jogar qualquer jogo de Cuphead. Então vamos ver onde que isso vai dar. Xicrinha. Nossa, eu mal abri o jogo. Eu já amo ele dois. Meu Deus, vamos jogar, cara. Ajuda. Quero ajuda. Nossa. Sim, eu já ajuda. Para tirar apareceu no botão esquerdo o mouse. A, D, W. Ok. Espera. Ok, ele me falou pra ter cuidado. Tudo bem, vamos lá. Ó. Só no pianinho. Nossa, mano. Isso que é o foda de... Todos os Cuphead... Clandestino que eu já vi na minha vida. O Cuphead, ele não fica parado. Tipo, ele não consegue simplesmente ter uma animação no chão. Ele flutua. Olha isso. Ele tá bimbando no ar. Ele não atira também. Esse jogo tem parry. Eu nem vou testar, mano. Porque eu já tô com duas vidas, tá ligado? Eu já vou matar aquele cara ali, ó. Morreu. Nossa senhora. Vamos lá, Xicrinha. Você é o cara. Nossa, mano. Pular no W é muito esquisito. Vou meter um... Butterfly Clicks. Ninguém ganha do meu Butterfly. Ó. Caralho, ó. Vai lagar o meu jogo. Tô até vendo isso aqui. Ó, isso aqui é a corrente da... Da... Da alegria, mano. Quem passar por aqui só... Só vai morrer. Obrigado, amigo. Tamo junto. Calma lá. Aquele anel não era de nada, então. Era, tipo... Era literalmente... Aquele anel, não. Aquela moeda. Era, tipo... Não era... Não é item. Não é moeda pra você pegar. Ok. Não vai fazer nada. É só eu atirar nele mesmo. Ai. Nossa senhora. Tô ficando muito rápido. Completar. Nossa, que easy. Para-se 2, beleza? Meu... Deu. Não era pra eu ter clicado tão rápido assim. Nossa, os tiros saem mais rápido nessa fase, eu acho. Eu tô ficando louco. Isso aqui é literalmente a primeira fase do jogo? Ou é só... Esquizofrenia minha? Aquela sequência de inimigos ali é bem... Familiar. Tá, porra. Que susto, mano. Isso nem era pra você aparecer aqui, cara. Eu não consigo pular tão alto. Como é que eu mato esse bicho? Nossa. Ah. Se eu clicar aqui onde o botão de reset tá... Ele reseta mesmo. Tipo... O menu tá aqui sempre, tá ligado? Se você der bobeira aqui, mano. Você foi embora. Nossa, que abalo, cara. Eu vou até ficar com o mouse aqui na... Puta que pariu. Como é que eu mato você? Ah, matei. Kitbox. Daquele jeitão de 100. 19 mil cliques por segundo. Chefão. Obrigado pela... Né? Chefão. Um dos últimos chefões do jogo aqui na primeira fase. E o tiro teleguiado. Automático. Beleza. Eu não sei onde eu tô. Eu... Eu entrei do outro lado da... Mas acho que eu vou ter que reiniciar. Clicando no meio da tela em algum lugar aqui. É, acho que eu não tenho como reiniciar, mano. Eu buguei o jogo. É, eu buguei. Sai, cara. Reset. R. Vou caçar o botão de reset aqui no meio da tela. Ah, mano. Eu não quero reiniciar o jogo, maluco. É, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Ah, tamo junto, Cuphead. Opa. Cuphead não. Desculpa. Xicri. Para que o meu save salvou. Por favor. Nossa, eu vou até botar o microfone perto. Não. Easy. Pird run N% né, meu truta. Nossa. Nossa, eu sou um canhão, maluco. Olha isso. Não tenho um dedo, doido. É muito difícil jogar sem o dedo no meio. Eu vou usar o mindinha. Morre. Ok, eu não posso atravessar muito. Ah, mano, é foda. Acabou o jogo? Crazy Forest. Bom, isso foi o Xicrinha, o Cuphead BR em luto ao Cuphead Cratch que foi excluído. Esse foi o pior vídeo que eu já fiz na minha vida. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.